Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos fazer com você um maravilhoso sabão de limão, pessoal. Pode ser aquele limão galego, o qual eu vou fazer o sabão com vocês. Ó, fica super duro e maravilhoso, rende muito. Esse aqui com 1 kg de soda rendeu 60 pedaços. Siga aí o passo a passo e já vai deixando aquele gostei para o nosso canal e compartilhe com seus amigos e amigas este maravilhoso sabão. Temos que precisar dos seguintes materiais para nós fazermos o nosso sabão de limão, pessoal. Olha aqui, pode ser esse limão aqui galego, pode ser o limão pequeno, mas olha bem aqui o tamanho do limão que eu estou usando. É o limão médio. 7 litros de óleo de fritura, óleo mesmo usado, está bem escuro esse óleo. O óleo eu vou utilizar 200 ml, um copo destes 200 ml de água sanitária. Vou precisar também de 1 kg de soda em escama. Eu uso esse aqui, comprado pela internet, 99%. 700 gramas de sal de cozinha. Vou usar também 400 gramas de sabão em pó. Esse é um sabão caseiro. Se você quiser usar o mais econômico que você encontrar no mercado, você utiliza. 1 litro de água para diluir a nossa soda. E aqui os limões, vou utilizar 7 limões, que é 1 limão para cada litro de óleo, tá? O sal também é 100 gramas para cada litro de óleo. Vou espremer esses limões e também eu vou tirar a semente dele fora, mas depois eu vou bater a casca dele com tudo no liquidificador, tá? Já vou cortar aqui e vamos espremer o caldo desse limão e depois eu vou bater a casca dele em 1 litro de água. Só vou passar pela peneira para nós tirarmos as sementes. Então, o caldo de limão, ele deu aqui cerca de 250 ml, ó, 200 mais 50 aqui, 250 ml de caldo de limão. Eu vou bater no liquidificador as cascas, ó, o caldo. Só tirei a semente fora. Vou colocar aqui as cascas aqui. Vou colocar aqui a água, 800 ml de água, né? Para nós batermos. E já voltamos. Aqui nesse vasilhão temos 1 litro de água. Vou dissolver a nossa soda. Tenha cuidado, desiluva, óculos e também uma máscara. Colocamos a soda. É necessário mexer com uma colher de plástico ou uma colher de madeira. O melhor mesmo é uma colher de plástico. Tenha cuidado porque aquece muito. Mexemos aqui a parte. Aqui eu vou colocar 700 gramas de sal de cozinha. Já pesei ele. Vou colocar também 400 gramas de sabão em pó. Vamos mexer. Por que o sabão em pó? O sabão em pó vai ajudar o nosso sabão a ter mais qualidade. Espumando. Vai ajudar no cheiro também. E você pode colocar também. Eu vou colocar um pouquinho de essência, tá? Aqui no nosso sabão. Aqui eu já bati o nosso limão. Bati uns 2 a 3 minutos para ele ficar bem cremoso. Sem pedaço de casca. Vamos colocar aqui o limão batido. Aqui nessa mistura de sal com o sabão em pó. Vamos misturar bem. Com certeza o sabão em pó não vai dissolver aqui. Juntamente com o sal. Mas ele vai amolecer. Misturamos bem. Vou colocar aqui um pouquinho de essência. Pode ser a essência de sua preferência. Misturamos. Agora eu vou medir um copo de água sanitária. 200 ml. Vou medir aqui. 200 ml sanitária. E vou colocar lá no óleo, pessoal. Para purificar, porque o nosso óleo é de fritura. Para não ficar nenhum cheiro de ranço. Então, aqui eu coloco 200 ml sanitária. Vou mexer. Ele dá uma clarificada no óleo e tira o cheiro do ranço. Agora eu venho e coloco a soda. A soda está bem quente. Vou colocar. Vamos mexer. Cerca de... 2 minutos. Bom, mexemos aqui cerca de 3 minutos e meio. A nossa mistura de sabão, sal e os nossos limões. Nós vamos jogar aqui e mexer muito bem. Ó, mexemos aí mais 3 minutos e meio. Ele está sendo o ponto de uma massa de pudim. Agora nós vamos colocar nas formas. As minhas formes estão forradas com a sacola plástica. Agora vamos colocar aqui. E vamos deixar secar. E ele dá corte muito rápido. Está bom. Aqui já é no outro dia. 4 horas depois foi preciso de eu vir aqui cortar. Cortei as barras aqui, ó. Está assim. E eu vou dar uns 2 dias de sol nele. Para que ele possa ficar bem sequinho. Aqui está o nosso sabão de limão. Já está ficando bem sequinho aqui o sol. Bem seco. Com 3 dias de sol, está super curado. Espero que todos vocês possam gostar. Agora experimentar o nosso sabão, como ficou. Olha, super duro. Ele espuma muito. Vamos fazer o teste agora com você. Ó. Ó aqui. Algumas pessoas perguntam se ele também traz brilho no alumínio. Traz sim. Olha aqui. Ó. Aqui o bordento está bem escuro, ó. Ó aqui por dentro. Só passei no lado de baixo aqui. Tá. E olha ali. Eu vou passar ainda e vou mostrar para vocês. Olha aqui. Ficou super, super clarinho, pessoal. Olha só. Espero que vocês tenham gostado. Inscreva-se no nosso canal. Ele serve para lavar roupa, louça e tudo mais que você desejar. Um abraço a todos. E até o próximo vídeo com você. Aí no canal. Eles, eu, artes e criação. Tchau. Tchau. Tchau.